Será que eu fiz um bom negócio aonde eu investi 1 milhão e 150 mil reais na construção de um prédio de 3 andares com 30 apartamentos de 1 e 2 dormitórios? Sendo que eu pego esses 30 apartamentos e deixo eles alugando e em média eu tenho um retorno de 15 mil reais por mês. Fiz um bom negócio ou não fiz um bom negócio? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Roberto. Sendo que o Roberto deixou essa dúvida em um dos comentários, em um dos artigos do blog Fabricando Vencedores. Se você não conhece esse blog, eu sugiro fortemente que você vá lá e dê uma olhada nos artigos que o James já escreveu que são bem interessantes. Mas nesse vídeo de hoje, então, eu quero responder a essa dúvida do Roberto, porque ela pode ser também a sua dúvida e pode ser também a dúvida de várias pessoas. É claro que não são muitas as pessoas que têm 1 milhão e 150 mil reais para investir, mas talvez você tenha 100 mil reais, 200 mil reais para investir e você esteja com essa dúvida. Será que vale a pena eu pegar esse capital e investir em imóveis? Investir na construção de imóveis? E no vídeo de hoje você vai ter essa resposta. Bom, mas então, a minha resposta para o Roberto é um simples sim. Na minha opinião, tu fez realmente um bom negócio. E por que eu acho que o Roberto fez um bom negócio? Olha que interessante. Ele pegou um terreno e ele resolveu construir sobre esse terreno. E ele conta também, no comentário que ele fez, que ele levou cerca de 3 anos para fazer essa construção e que ele poupava tudo o que ele podia mensalmente para investir nessa construção. Então, provavelmente, o Roberto tenha uma renda relativamente alta para poder pegar um certo capital mensal e ter feito essa construção e ter investido esses 1 milhão e 150 mil reais. E show de bola! Ele foi pegando esse capital e foi investindo e, ao longo de 3 anos, ele investiu 1 milhão e 150 mil. E depois disso, ele tinha um prédio de 3 andares com 30 apartamentos que ele aluga e esses apartamentos têm uma certa taxa de vacância e, em média, ele recebe 15 mil reais por mês. E eu acho que esse foi realmente um bom negócio, porque se você fizer a divisão de 1 milhão e 150 mil pelos 15 mil ou o contrário, você vai encontrar um retorno mensal de mais de 1%. Então, se ele estivesse recebendo cerca de 11 mil reais por mês, em média, ele teria 1% de retorno sobre esse investimento. Como ele já está recebendo 15 mil reais por mês, em média, ele tem aí um retorno médio de 1,3% ao mês. Isso é bem interessante. A média normal, ao investir em imóveis para alocação, se você compra um imóvel pronto, é cerca de 0,5% ao mês. Então, se você investir, normalmente, 100 mil reais, é normal que você tenha um retorno de aluguel de 500 reais por mês. Então, na verdade, eu quero ir um pouco além. E esse meu um pouco além é dizer que, hoje, o Roberto, dependendo da situação e dos gastos dele, é bem provável que ele poderia muito bem parar de trabalhar, se assim ele quiser. Porque, hoje em dia, ele tem uma renda passiva que vem dos investimentos dele, que vem desse prédio que ele construiu, de 15 mil reais por mês, aproximadamente. É claro que, eventualmente, vão ter pessoas que vão sair dos imóveis, esses imóveis vão ficar vagos, e aí, talvez, a renda vá para 12 mil, ou para 14 mil, ou, às vezes, suba para 16, 18 mil. Então, existe aqui uma certa volatilidade em relação à renda que o Roberto vai ter. Mas, olha que interessante, ele vai ter entre 10 mil e 18 mil reais por mês, todos os meses, entrando na conta dele, simplesmente, não é tão simples assim, mas, simplesmente porque ele resolveu fazer um investimento em ativos. Então, tem muitas pessoas que poderiam pegar toda a renda e usar ela, mas, o Roberto decidiu ir lá e investir em ativos e você comprar um terreno, você construir um prédio sobre esse terreno, é, sim, fazer um investimento em ativos e esse ativo pode retornar para você e pode fazer você ter a sua independência financeira muito, mas muito antes. E a minha pergunta é, será que o Roberto teria guardado esse capital se ele não estivesse fazendo essa construção? Então, muitas pessoas, ao pensar sobre, ok, talvez fosse melhor para o Roberto pegar esse 1 milhão e 150 mil reais que ele guardou ao longo de 3 anos fazendo esse investimento na construção, tem muitas pessoas que poderiam pegar isso e dizer, seria melhor ele deixar esse dinheiro no Tesouro Direto, na renda fixa, seria mais rentável ele investir em ações? E existem esses outros investimentos, sim. Mas a minha pergunta é, será que ele realmente iria guardar esse dinheiro ao fazer esse investimento na renda fixa? Será que essa grande meta de construir algo que realmente tu consegue ver, construir algo que realmente tu consegue tocar, não tenha sido um motivador muito mais forte e uma forma muito mais clara de ver os investimentos? O meu quarto ponto é que, se o Roberto tem um retorno de 15 mil reais por mês, aproximadamente, nesse prédio, ele poderia, ele poderia muito bem tentar vender esse prédio todo pelo valor de aproximadamente 3 milhões de reais. Então, se você fizer umas contas básicas e você pensar que algum investidor pudesse comprar esse prédio ou que diversas pessoas que querem morar nesse prédio pudessem comprar esses apartamentos, o Roberto poderia vender esse prédio todo, poderia botar esse prédio todo à venda e vender isso por 3 milhões de reais. Vamos dizer, vamos ser conservador e dizer que ele consiga vender esse prédio por 2 milhões e 500 mil reais. Então, ele investiu 1 milhão, 150 mil, e ele poderia ter uma receita de 2 milhões e 500. Então, se ele decidisse vender esse imóvel, ele poderia ganhar cerca de 1 milhão de reais de lucro sobre esse negócio. E aí, ele poderia muito bem pegar esses 2 milhões e meio ou deixar meio milhão guardado ou deixar 1 milhão guardado investindo no Tesouro Direto, numa renda fixa, que tem um pouco mais de segurança. Então, essa questão de segurança, eu ponho entre aspas, porque depende muito, mas ele poderia muito bem vender todo esse prédio, guardar uma certa parte do capital para ter um pouco mais de liquidez nos ativos dele. E poderia muito bem pegar 1 milhão e meio e fazer outra construção para locação ou para venda. Ele poderia dar outros giros e crescer ainda mais o patrimônio dele, se assim ele quisesse. Mas, se ele tiver afim de simplesmente ir se aposentar, sair do trabalho e começar a tomar drinks na praia, ele pode muito bem, porque ele tem uma receita vindo para ele mensalmente de 15 mil reais por mês. Então, na minha opinião, o Roberto fez sim um excelente negócio ao construir esse prédio, porque ele conseguiu, primeiro, guardar dinheiro, segundo, construir renda passiva, e terceiro, se ele quisesse, ele poderia vender e ter um lucro de mais de 1 milhão de reais nesse negócio, com certeza. É claro que eu não conheço a região onde está esse prédio, é claro que eu não sei por quanto ele poderia realmente vender esse prédio, e quanto tempo demoraria para ele vender, mas, na minha opinião, com certeza foi um bom negócio e ele tem aqui um excelente ativo nas mãos. Pessoal, esse aqui é o meu vídeo de hoje, essa aqui é a minha resposta de hoje, tive aqui alguns imprevistos na gravação, mas isso acontece. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você realmente gostou e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas que querem investir em imóveis, mas não sabem muito bem como fazer isso, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa e, se você quiser se aprofundar um pouco mais em investimentos imobiliários, aqui embaixo, eu sempre deixo um link na descrição do vídeo para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas, então, é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui me assistindo, esse canal só existe porque tem pessoas que deixam aqui em comentário, que curtem o vídeo, que compartilham com outras pessoas e a minha missão é poder espalhar essa mensagem para o máximo possível de pessoas. Mas, então, é isso. Obrigado e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Eu só queria deixar um recado final aqui no vídeo, é que eu sei que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo agora não tem um milhão de reais sobrando para resolver investir em imóveis. E eu entendo isso, isso não é uma condição normal que todo mundo tem. O Roberto, ele só fez esse investimento porque ele tinha essas condições no momento que ele fez. Se esse não é o seu caso, você pode muito bem começar com bem menos do que um milhão de reais. Você não precisa ter um milhão, dois milhões para investir. Você pode começar, por exemplo, com cem mil reais, com cinquenta mil reais. Eu até deixo aqui embaixo na descrição do vídeo dois vídeos que eu fiz. Um, onde eu falei como é possível começar com até vinte mil reais por mês e tem um outro que eu falo sobre como encontrar um imóvel com até cinquenta mil reais. mas, vamos lá. Esse aqui foi um vídeo para fazer a resposta do Roberto e eu realmente acredito que imóveis, independente de quanto capital você tem no bolso, pode ser sim uma forma de fazer excelentes investimentos em imóveis. Mas, então é isso. Recado final dado. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!